Hum, deixa eu me espreguiçar aqui, acordar pra realidade Pois é, tem 10 dias que eu cheguei desse sabático depois de 367 dias viajando E aí tão rolando aquelas primeiras impressões assim E eu quis registrar esses pensamentos antes que eu me acostume demais com a vida normal Como é que tá sendo a sua volta? Bom, a primeira coisa que eu tenho que contar pra vocês, um segredo Por favor, não contem pra ninguém Mas eu cheguei aqui na segunda-feira de manhã e fui direto trabalhar Eu sei que vocês vão pensar que eu sou louca E eu poderia dar milhões de desculpas pra vocês Mas a verdade é que realmente eu sou louca Tem essa coisa dentro de mim que eu tenho que curtir a vida até a última gota E eu aproveitei o sabático até a última gota E eu cheguei aqui segunda-feira a 8 horas da manhã Mas eu vou te dizer que foi bom, porque eu tava apreensiva Sem saber como é que seria essa volta Caramba, eu vou trabalhar de novo Como é que vai ser, com a minha liberdade Tava preocupada De alguma forma, ter voltado na segunda-feira Não deu nem pra eu te tupiar Foi tudo assim, no trão Deixei minha mala no aeroporto Peguei um táxi e fui trabalhar E foi super legal, porque pelo menos por enquanto Tá assim, aquele sentimento de novidade, sabe? Reencontrar as pessoas Eu pensei, poxa, não vou lembrar nada do que eu trabalhei minha vida inteira O que eu fiz mesmo, passando Mas aí comecei a abrir uns documentos, treinamento E tudo foi voltando assim pra minha cabeça Foi gostoso, sabe? E aí eu comecei, peguei um caderno, comecei a escrever Minha memória é fraca E aí começou a rolar minha primeira impressão estranha Que eu comecei a escrever Eu falei, nossa gente, quanto tempo tem que eu não escrevo Agora que tem gente que escreve Na minha rotina de viagem Eu não tava escrevendo Quando eu precisava escrever alguma coisa Era só digitando E eu falei, nossa, que legal Aí eu achei tão maneiro escrever Que eu queria estudar mais, escrever mais Mas aí enfim, fiquei animadona, né? No primeiro dia, tal E vim pra casa A minha roommate, a Marie Santa Marie, uma anja na minha vida Ela não tá aqui, tá viajando Então eu cheguei, tô sozinha em casa até agora E no primeiro dia eu dormi direto Aí no segundo dia que eu fui ver meu quarto As minhas coisas Aí veio a segunda impressão estranha Meu Deus, quanta coisa Gente, quanta coisa Meu Deus, por que que eu tenho tanta coisa? Uma caixa cheia de bolsa Passei um ano inteiro usando uma bolsa só Eu usava tanto que ela arrebentava E eu comprava outra E eu andava com ela assim Ela não combinava com nada Mas enfim, eu não me preocupava Porque eu só tinha aquela bolsa Aí abri uma gaveta, um monte de perfume Pra que que eu tenho tanto perfume? Fiquei o ano inteiro com um perfume só E acabava, comprava outro Aí eu fiquei me perguntando É claro que eu sei Que a minha família E os meus amigos Eu falo assim Claro, porque tu é bagulheira Tu guarda coisa pra caramba Eu sou mesmo, gente Sou bagulheira Eu guardo de tudo Pô, essa caixinha é maneira Eu vou guardar? Porque vai que um dia eu preciso Eu admito Esse negócio de bagulhada A gente fala num outro vídeo Porque senão assim Vai ficar muito estendido Mas Eu espero que essa viagem Me traga isso de bom Que é querer acumular menos Porque eu fiquei assim Overwhelmed, né? Fiquei Meu Deus, pra que tanto? Essa foi a minha impressão Pra que tanto? E aí depois eu comecei A organizar coisas da casa, né? E aí a outra impressão que veio Foi assim Nossa Ter casa dá trabalho, né? Como dá trabalho? Tem uma menina que vem limpar Ela não pôde vir Veio outra menina Tem que explicar pra ela tudo O esquema da casa Ver se tem produto de limpeza Comprar Mercado Uh, coisa que eu odeio Mercado Louça pra guardar Louça pra lavar Um negócio aqui que tá quebrado Que tá vazando Eu falei assim Meu Deus Quanta administração Aí eu pensei na minha vida Como ela era simples Nesse último ano Por quê? Eu tava de hostel em hostel Então eu chegava no hostel E eu Pago dinheiro pra pessoa E a pessoa te prove Tudo que você precisa Quem vai limpar É ele que resolve Se o cara não aparece Quem vai resolver é ele Se alguma coisa quebra Quem vai resolver é ele Se tem produto Se não tem produto Quem vai resolver é ele Tipo assim A gente pode comparar Com essa trend Da tecnologia Que a gente tá vivendo agora Pra quem entende tecnologia Do software as a service É mais ou menos a mesma coisa A gente não quer mais Comprar um software Pra instalar no nosso computador Certo? A gente quer utilizar tudo na web E fica tudo na nuvem E a gente consegue acessar De qualquer lugar Então a mesma coisa Quando você tá com uma vida nomad Você não fica guardando Um monte de coisa aqui Dentro do seu HD Entendeu? Da sua casa Eu chego lá no hostel E falo assim Ó, eu quero um serviço De acasalamento Eu dando um novo sentido Para o verbo acasalar Não, então Eu quero um serviço De moradia aqui Entendeu? E é isso que rola E você não precisa Se preocupar com nada Você simplesmente Vai utilizar o serviço Aonde quer que você esteja E é muito mais simples Pra mim, por exemplo Eu ia em restaurante A maior parte do tempo Eu só cozinhei Quando eu tava em países caros Porque eu não sou muito louco Cozinheira Então até isso Tipo, não precisava fazer comida Não precisava lavar louça Não precisava fazer compras É uma vida simples A gente vive com pouco E aí eu cheguei aqui Fiquei com essa impressão De tipo assim É muita administração Se você parar pra pensar Quanto mais coisa a gente tem Mais tempo Mais dinheiro A gente precisa Pra administrar Tudo que a gente tem Outra coisa Na verdade Que eu não falei É tipo assim Se eu venho morar E eu descubro que tem uma coisa aqui Que eu não gosto Por exemplo Tem uma obra do outro lado Que vai levar três anos E que faz mó barulheira E que tá me enchendo o saco Quero me mudar Cara Vai ter que empacotar Tudo que você tem Toda mobília Todas as coisas da cozinha Todas as suas coisas Dá um mega trabalho mudar Enquanto que você tá Uma vida de itinerante Você chega no rosto Fala assim Não curti esse rosto Nossa, a localização é ruim O que eu faço? Pego minha mochila Me mudo em Dez minutos Dez Dez minutos A mobilidade que você fica Então, gente Isso é tudo uma questão De perspectiva Quem vai viajar E virar nômade Não é tão louco assim Porque administrar Uma casa Também é muita doideira Pensa só Eu sei que cada casa É um caso Eu sei que vida itinerante Também vai cansar Mas beleza Só tô compartilhando com vocês Os meus pensamentos Do momento, ok? Só lançando a ideia A outra parada estranha Que eu já falei No Facebook Que na verdade É uma coisa muito inútil Gente Passar roupa Passar roupa Pra que a gente passa roupa? Pensa só A natureza da roupa É ficar amassada Quando a gente lava Na máquina de lavar Ela sai Absurdamente amassada Até se você lavar na mão Ela vai sair amassada Aí você investe Mó tempo Pra passar roupa Ficar bonitona Quando você senta Amassou Se você deitar Ela vai ficar igual A hora que ela saiu Da máquina de lavar Então, gente A roupa Ela quer ficar amassada Pra que a gente vai ficar Obrigando a coitada A ficar passada Aí vocês vão falar assim Ah, mas como é que eu vou chegar No escritório Com a cabeça social Toda amassada? Gente Isso é só questão de costume Porque se a gente for parar Pra pensar Nos países onde as mulheres Andam de burca Andar de burca é normal Nos países onde os homens Andam de saia Homem de saia é normal Nos países onde as mulheres Usam fio dental Fio dental é normal Mais onde os homens Usam lápis de olho Vai ser normal Então Se todo mundo junto Começar a usar A roupa amassada Vai ser normal, gente Então vamos lançar Essa campanha Porque passar roupa Só faz a gente perder tempo Gastar energia Ainda por cima A gente fica eco-friendly Yes? Inclusive esse negócio De passar roupa Me lembra de outra inutilidade Que não tem nada a ver Com essa viagem de agora Que é De nós mulheres Para tirarmos a cutícula Gente, pra que Que a gente faz isso? Esse meu pensamento começou Quando eu vim morar na Bélgica E aqui fazer unha Muito caro Eu que fazia minha unha Aí eu comecei a me perguntar Eu falei assim Mas por que mesmo? Por que a gente está tirando a cutícula? Não vou tirar mais isso não Inclusive em vários países Não se tira a cutícula Para aí Nada mudou na minha vida Eu sofri uns dois mesezinhos E ela cresceu Meio estranha Mas depois ela ficou Normal Que nem cutícula De bebê Ou de homem Que nunca tirou Minha unha está toda descascada agora Mas eu vou tentar mostrar Esse dedo midinho aqui Que é o que está melhorzinho Dá para ver? Então Eu acho até linda A minha cutícula agora E gente Agora já tem seis anos Ninguém nunca virou para mim Ué? Você não tira a cutícula não? Nenhum cara Nunca deixou de sair comigo Ih, essa menina aí Ela não tira a cutícula Não tem isso gente Não faz a menor diferença na vida Vamos lançar essa campanha também Porque é outra parada Que só gasta tempo Gasta dinheiro E ainda risca a saúde De pegar uma doença Aí na manipulha Então Não Não vamos passar roupa E não vamos tirar cutícula Sá vá? Homem não sabe nem o que é cutícula Então Já começa por aí E a última parada estranha É que eu também já tinha comentado Salto alto né gente Eu queria saber Quem foi o ser Que inventou o salto alto Vou procurar isso Porque Poxa Muito incômodo Eu desaprendi Porque eu fiquei um ano Andando só de Havaiana Eu desacostumei Não consigo mais Eu também só tinha salto altaço né E no desespero Peguei o primeiro que eu vi na frente Fiquei andando que nem uma avestruz Toda torta Desconfortável Eu me cansei E quando cheguei em casa Estava com o pé grosso Mas Eu tenho que admitir Que o salto alto Ele dá uma diferença né Dá uma elegância Assim na mulher Tanto é que Eu fui para esse compromisso de trabalho E eu peguei uma roupa Retirada do meu mochilão Uma roupa que eu usava Para ir no teco De Havaiana Troquei a Havaiana Pelo salto Ele ficou ó Perfeito para ir trabalhar Ou seja O salto dá uma diferença Então eu ainda não posso fazer Essa campanha Do vamos abolir o salto Mas vamos ver Vamos ficar com isso aí em mente Mas enfim Essas foram algumas das sensações Que eu tive nesses primeiros dias Do lado positivo Teve o lance De eu não precisar me preocupar Com o meu futuro próximo Porque na vida de nômade Pelo menos no ritmo Que eu estava viajando Dando uma volta ao mundo Até nos lugares Onde eu parei para descansar Eu fico aqui 10 dias E não vou fazer nada Mesmo nesses momentos Eu estava sempre pensando No que eu ia fazer depois Onde é que eu ia estar Na próxima semana Onde é que eu ia estar No próximo mês Que passagens que eu tinha que comprar Onde é que eu ia ficar Quais eram as atividades de lá Então sempre Você tinha que programar Um dia completamente novo E aqui Eu cheguei E eu sei que De segunda Sexta De oito Às cinco Eu vou estar sempre No mesmo lugar E isso é fácil Também Então esse é um sentimento estranho Que eu tinha Quando eu estava viajando Que eu tinha tanta liberdade Que eu às vezes sentia falta de rotina Então gente A vida de nômade Não é uma coisa do outro mundo Tem coisas boas E tem coisas ruins É um estilo de vida diferente E é uma parada Super legal De experimentar Então minha gente Essas foram as sensações Que eu tive Nesses primeiros dias Eu sei que isso vai mudar Ao longo do tempo Mas eu queria compartilhar Isso com vocês Porque é sempre Uma perspectiva nova Para a gente olhar as coisas Então assim A vida itinerante Na verdade A gente coloca Uma simplicidade Em vários aspectos da vida Então Pensem nisso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deem um joinha Compartilhem com seus amigos Se inscrevam no canal Vamos ver se agora Que eu voltei Eu consigo postar Com mais regularidade Será? Não sei gente Não posso prometer nada ainda Mas eu vou tentar Eu ainda não desisti E nice to see you next time